Oi amigos, nosso primeiro vídeo do canal, sejam muito, muito bem-vindos e eu tô assim, como que, como que fala na frente de uma câmera? É difícil, nossa, mas estamos aí na luta, né, bora que bora, vamos que vamos, vamos que vamos e quero que você me ajude se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, compartilhando com seus amigos me seguindo lá no Instagram que eu vou deixar aqui ou aqui, eu não sei, vou deixar em algum lugar aqui pra você lá me seguir no Instagram, tá bom? Me siga no Instagram, me siga no Facebook, sei lá, em tudo e aí, ativa o sininho, amiga, ativa o sininho lá, pra você tá por dentro de tudo, entendeu? Sempre todos os vídeos que vai rolar aqui, toda semana vai ter vídeo pra vocês e hoje é o meu primeiro vídeo e eu tô tipo, um pouco sem jeito, um pouco envergonhada, um pouco sei lá mas no ritmo do amor, ó Tá escutando? Tá arrumando uma musiquinha aqui de fundo porque hoje é o dia dos namorados, dia de comemorar o amor, a paixão e dia de comemorar mais um ano de casado Estamos como felizes, muito felizes, porque é mais um ano e mês de junho eu gosto porque mês de junho, deixa eu te contar, amigo mês de junho é o mês do nascimento da minha filha, a Eloá e é o mês que eu conheci o meu amor, o meu marido então é tipo, amores de junho, eu te convido até pra você ler o blog que eu criei uma história do amores de junho, que é a história minha com o meu marido e com a minha filha porque deu tudo certo, né? Amores de junho, que são os meus amores, a Eloá e o Diego, meu marido E aí, tô aqui na casa da Andressa Makeup, porque a gente fala Makeup mesmo, é Makeup Makeup, mas a gente fala Makeup mesmo, na casa da Andressa Makeup fazendo uma Makeup aqui, pra ficar bonita pro dia dos namorados E aí, tão aí, em busca da dignidade da pessoa, porque assim, já, já, já dá pra ver que aconteceu aqui uma coisa boa, um milagre aqui na face E aí, tão aí, eu vou mostrar pra vocês tudo passo a passo tudo bem legal, tudo, todo o procedimento que vai rolar aqui, tá bom? E continua aqui comigo, não se esquece de escrever, ativa o sininho, ativa o sininho, tá bom? Comenta, deixa muito like, compartilha com seus amigos e eu já falei isso, mas tô reforçando pra você não se esquecer, tá, né? E essa mão não para de mexer E é isso, ó Agora a gente vai passar aqui uma sombra Entendeu? Uma sombra Passar um batonzinho aqui pra deixar a gente mais tcharam Entendeu? E continua aqui Vamos ver o que vai rolar aqui agora E terminando na make nesse som de clima de romance no ritmo de amor aqui Tô pronta pra meu jantar romântico aqui De mais um ano de casamento e de dia dos namorados Tô toda me achando com a minha make O que vocês acharam? Ficou? Um arraso, né? Vou deixar o Instagram aqui da Andressa, make up Pra vocês lá conhecerem o trabalho dela incrível E aí, convido você também a me seguir no Instagram, que eu já falei Convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho Convido também a deixar muito like, deixar comentário O que você achou do vídeo, se você gostou, entendeu? Coloca nos comentários aqui qual o próximo vídeo que você gostaria de ver no canal da Adri Se inscreve, porque você sabe, né? O meu coração vai encher, vai encher da alegria de você se inscrever De você curtir, de você comentar, compartilhar com os seus amigos Pra mim é muito importante, porque é uma meta que eu já tinha há anos de fazer o canal E só agora, só esse ano, que eu me encorajei de fazer Então assim, você se inscrevendo, você curtindo, comentando Você me inspira, você me motiva a continuar, tá bom? Então é isso Um beijo no coração de vocês Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau